Galera, eu to aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês Passar no meu canal secundário, mano Tá aí na descrição, o meu segundo canal Eu to postando, eu comecei a postar vídeos Lá agora de Clash of Clans, vou estar postando Muitos vídeos lá de outros jogos Se você quer ver vídeos diferentes de outros tipos De jogos, vai lá que eu vou estar postando E tem dois vídeos já, mano, já postei Dois vídeos seguidos lá Né mano, então passa lá e Bora continuar com o vídeo Galera, esses são os códigos Das minhas ilhas do Missing Jing Monsters E queria pedir para vocês passarem no canal Do Clash Hard e de todos os nossos parceiros Estão aí na descrição Fala galera, beleza? Aqui é o Tavi BR, deixa eu ver vocês na série de visitando A ilha dos inscritos, mano, voltando com a nossa série Né mano, de visitando a ilha dos inscritos E nesse episódio, eu vou estar fazendo um episódio especial Mano, eu não vou estar sorteando ainda Quem vai ser os visitados Mas eu vou estar visitando duas pessoas Que é o Luiz Henrique e o Clash Hard Que são dois parceiros aí do meu canal aí E eu vou estar visitando eles E se você quiser participar da série É só você deixar seu código e seu link aí nos comentários Que eu vou estar te... Te colocando no sorteio lá Para você participar, beleza? Então, bora vir aqui Vamos começar pela ilha do Luiz Henrique Ele é parceiro do meu canal há bastante tempo E até Ele assiste os vídeos há muito tempo Ele sempre pediu aí para me visitar ele Então eu vou visitar ele E o Clash Hard também Que é meu primo, né mano? Também tem canal no YouTube Canal dos dois aí estão aí, mano Então passa lá aí Bora ver que ilha top, mano Olha quanto fotomil, mano Caraca, mano Tem um Pukeleto raro, normal Tem um Mega Sucker Bust aqui Terrox raro, tem mais alguns monstros raros aqui Mais uns aqui Tem o Vozes Estranhas aqui, né? Os dois Tem o B-Box grandificada E tem o B-Box raro aqui que ainda não está ativado, né mano? Mas está muito top, cara, essa ilha Muito top mesmo, hein, mano? E bora ver agora a ilha de planta espelhada dele Mano, faz bastante tempo que eu faço vídeo dessa série, hein? Olha, mano, tem um fantominho raro aqui Olha só que legal Tem um Massacre Bust Tem um monte de Moleque Andy aqui também, né mano? Bem top A musiquinha está acelerada Bem top Farm de ouro aí Com certeza Então bora ver agora A ilha de frio Entrando aqui na ilha de frio dele Nossa, mano Tem três Papai Uli, mano Top demais, hein, cara? Tem alguns monstros raros aqui Mais alguns aqui Mais um DJ raro aqui Dois Vampiro Ranzinza Cara, muito top, hein, mano? Tem um monte de monstros naturais aqui também Tem um O-B-Box grandificada E uma rara aqui Que não está ativada ainda, mas Logo, logo ele está ativando ela aí, né, mano? E bora ver agora A ilha de frio espelhada Mano, eu não tenho um Ilha de frio espelhada Na minha conta principal, velho Só tenho a de planta aí Nem jogo a de planta, mano Aqui ele tem três Vampiros Ranzinza E aqui ele tem dois, mano Nossa, tem cinco Vampiros Ranzinza Na ilha espelhada Você está tendo mais sorte, né, mano? Ele é desespelhado para fazer Os monstros etéreos, né, mano? Cara, muito top, hein, mano? Top demais Bora ver agora a Ilha de ar dele Tem outra aqui na Ilha de ar dele Olha só, mano Tem um Bambolinho raro Duas Bambolinhos normal Mais alguns monstros raros aqui Aqui e aqui Tem outra Bambolinho aqui, né? Não tinha visto Outra O-B-Box grandificada Aqui é o Série Brother escondido aqui, né? Ah, mano Olha, tem outro escondido aqui ainda, mano Nossa Senhora, velho Olha, é tão raro aqui, mano Nossa, nem tinha visto Muito top, mano Tem mais uma Bambolinho aqui, mano, hein? Sorte tudo, hein, mano? Cara, muito top sua ilha Agora, bora ver a Ilha de Água, mano Deixa eu ver se eu não pulei nenhum Ele aqui não Não pulei Ele não tem espelhada Eu acho Né, Ilha de ar? Então, aqui Alguns coelhinhos do Ninho aqui Um raro ali Mais um normal aqui Alguns monstros raros E naturais aqui Uma U-B-Box Mega grandificada Cara, e tem uma Geode Muito top, mano Só ele Curti demais essa decoração, mano Deixou os monstros, assim Um grupo aqui Mais um grupo aqui E algum outro grupo aqui Ficou muito top, mano Top demais Só ele, cara E bora ver agora A Ilha de Terra dele, mano Tá entrando aqui na Ilha de Terra Ilha de Terra Nossa, mano Olha só Tem três bombolinhos aqui Já vi de cara Tem mais um ali E tem uma Bela besteira aqui Nossa, mano Que top, velho Ah, essa aqui é a única Ilha, né, mano Que você não tem o B-Box ativado ainda, né Ah, mas a tela comprada É a mesma coisa de tela ativada, né, mano Aqui tem uns monstros raros Ah Eu pensei que você quer Um bombolinho raro, velho Me enganou direitinho, velho Caraca, mano Mano Muito top, velho Olha só Tem um B-Box Uma pompom normal Uma raro Pintupil normal É raro Top, mano Ilha topzera E bora ver agora A Ilha de Terra dele Ele não tá em Ilha de Tribal, né, mano Tá em nenhuma de Ilha de Tribal Caraca, velho É o bichinho raro, velho Não tem uma perna Muito top, velho Tem aqui Cerebro é raro Tem uns monstros de Eteros E Tem uns dois elementos aqui Muito top, velho Essa ilha Caraca, mano Tem um B-Box aqui também Só ativar e Nossa, mano Muito top Então, galera Bora vir aqui agora Na Ilha de Açúcarbush dele Pode tá vendo essa ilha aqui Tá entrando aqui Ó, mano Olha quanto DJ, mano Top, hein, mano Caraca Banda tá completa Eu acho Não, tá completa sim Tem todas Completíssima Tem um vocalista aqui Muito top, cara Essa ilha Muito top mesmo E bora ver agora A Ilha de Açúcarbush A Ilha de Açúcarbush A Ilha de Açúcarbush A Ilha de Açúcarbush Que tem um monte de Libelos, mano Caraca Quando você ativar isso aqui tudo, mano Vai ficar muito louco, velho Muito, muito top Já tem muita, mano, ativada Tem um, dois, três, quatro Nossa, oito Caraca, tem quase Nossa, mano Deve ter umas vinte aqui, mano Só que em cima tem oito, mano Olha, mano Ficou top Só os dois, ó O som desse bichinho Que é muito top, velho Nossa, velho Olha só Mano, muito top, velho Top demais Bora ver agora Ele é de ouro, mano Que é uma das minhas ilhas Favoritas do jogo Se não for a favorita Não sei se é a favorita Mas é muito top Essa ilha Caraca, mano O Bilbox ativado aqui Caraca Quanto monstro, mano Cara, muito top Tem uns sajunais Aqui em cima Top demais, mano Agora vai ver Agora a ilha dos compositores Três pontinhos Vamos ver essa primeira aqui Pra ouvir um pouco Da relação dele É, mano A música dele Tá legalzinho, né, mano Ele tá fazendo Todos os monstros Fazer só um toque, né, mano É Falta fazer mais algumas coisas Nessa ilha aqui, hein, mano Mas eu acho que a música dele É, essa aqui Acho que é essa aqui, mano Que é a A música lá Aquela ali Não era nenhuma música Assim, não Bora ver isso aqui Se a gente vai escutando Algum barulho Aí, mano É o vizinho aqui do lado Fazendo barulheiro Ah, mano É o som de todos os monstros Nas ilhas, né, mano Só que Em vez do som Tá aqui, né Ah, é o som de todos os monstros Mano Que top, velho Top demais, hein, mano Então, bora ver agora Ele é celestial Vamos ver se tem alguma coisa Nele é celestial Nem eu tenho Ele tem sim Mas não ativou Então, bora tá vendo agora, galera A ilha do Clash Hard Então, galera Eu encontrei aqui A ilha do Clash Hard Bora tá entrando aqui Na ilha dele Pra gente tá visitando aqui Então, tô começando Pela ilha de planta Do Clash Hard Bora tá vendo aqui Clash Hard tem canal no YouTube aí Que, né, o Luiz Henrique Então, passa um canal deles aí É só vocês colocarem no YouTube O canal do Clash Hard Tá na descrição Eu não tenho o link Do canal do Luiz Henrique Mas é só vocês colocarem aí nos comentários Ele vai tá aí Eu coloco também Pesquise no YouTube Vai aparecer o canal dele, beleza? E tá aqui A ilha de planta do Clash Hard, mano Já tá ficando top, hein, mano Ele Recentemente, né, mano Mandou um Phantom Meepa Ilha É, como que fala? A Ilha Eteria, né, mano Deixa eu baixar um pouco do som aqui Ele mandou um Phantom Meepa Ilha Eteria, né, mano Então, ele só tá com aqui Mas ele tinha feito dois Já tem o Talker Mano, top demais Isso aí, hein, cara Vou ativar uma tocha aqui, não Vou ativar uma tocha em outra ilha Que você não tenha É, Eteros, né, mano Vou ativar pra dar uma sorte pra você lá, né, mano Top demais Bora ver agora Ele é de frio Vou ativar aqui na ilha de frio dele Já tá aqui com a musiquinha bem da hora, mano Aceleradinha Vou acender uma tocha aqui, mano Sem de tocha Aí foi Cara, muito top, velho Consegui um Vampiro Ranzins aqui Ainda tá no início ainda, né Da ilha, ainda não pôr o castelo com diamantes Mas já tá bem topzera Bora ver a ilha de ar Tenta ele aqui na ilha de ar dele Espera carregar Aqui o som já tá Mais em slow motion, né Tá mais Como que fala Tá mais reduzido o som, né Tá mais lento Cara Ficou top, velho O som Olha a voz Mano, essa música aqui é muito legal, velho A voz dele Agora essa aqui Já fica meio estranho, velho Mas ficou muito top a música inteira, né, mano Ainda mais o... O panguinho aqui, né Muito top, velho Já tem um Serra Brother ali que eu vi Top demais Bora ver agora a ilha de água dele Tá entrando Bom, ele é de água, ele tá no início ainda, né Começou agora Mas boa sorte pra tá fazendo mais monstros aí Colocando nessa ilha E bora vir aqui agora Na ilha etérea Agora ele tem monstros na ilha etérea Então vamos tá vindo aqui Tá aqui, né O... Fantominho que eu falei Ele ainda não colocou ele aqui Mas... Muito top E bora vir na ilha do Zuckerbush Pra gente ver aqui Ele é do Zuckerbush Não tem nada ainda Mas boa sorte pra tá mandando O Zuckerbush pra cá Bora vir na ilha dos Ubikashoblins Tô entrando aqui na ilha Não tem nenhum Ubikashoblins Ativado Mas é muito fácil ativar, mano Esse aqui é muito fácil, mano É só você... É... Tirar um dia aí De fazer monstros Que você consegue, mano É muito fácil mesmo Ilha de ouro Eu acho que ele não tem nada na ilha de ouro Mas vamos tá conferindo Se ele tem alguma coisa na ilha de ouro Tá carregando aquele de ouro dele Ó, tem sim, mano Olha só Já tem o Mamutinho, mano O cara é hard mesmo, cara O cara já tá mandando os monstros pra cá, velho Pão Mano, muito top esse monstro Bora tá vendo ele dos compositores Vamos ver se ele tem alguma coisa aqui ruim Vamos ver O que tem aqui pra gente Não tem nada Isso tá desligado E bora tá vendo a ilha tribal dele Tá carregando aqui Vamos ver qual Se trata da sua ilha tribal Que É a minha ilha tribal Se você quiser entrar É só você pedir aí pra ele tá entrando Que eu vou tá retirando Que eu não tiver upando, beleza? Então galera É Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É Se você quiser participar da série, mano É só você deixar seu Seu É Nique aí nos comentários E deixar o seu código também Que eu vou tá colocando lá Pra tá sorteando Se você quiser saber mais Tem um vídeo no canal Mostrando como que é pra participar, beleza? Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E tem um cachorro latino Falou!